Alô, gente carioca, eu sou o Aguinaldo Timóteo e quero ter o privilégio de tê-los comigo nesse pequeno bate-papo. Um abraço, né, gente? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Canal 6, Gente Carioca. A gente tá com você, gente carioca, invadindo a sua casa com o maior amor, fazendo um programa pra você. Fique com a gente, porque aqui tem cultura. E se a Ana Moraes invade hoje, em grande estilo, claro. Pra você assistir o nosso programa, Gente Carioca. Gente Carioca vale ouro. Gente Carioca. E eu assisto Gente Carioca. Eu sou Roberto Coen e também assisto Gente Carioca. Gente Carioca. Gente Carioca. É Gente Carioca. Eu assisto Gente Carioca. Eu sou Aline Prado, do Video Show, e eu me divirto com Gente Carioca. Gente Carioca. Gente Carioca. Beijo. Beijo, Gente Carioca. Gente Carioca. Porque eu também sou carioca da Chema e do programa dela. Faço parte há muitos e muitos anos. Um beijo no coração. Tudo pra me considerar uma carioca, sim. Então, por exemplo, a fala carioca não é o sotaque carioca. É a fala carioca. O sotaque é dos outros. O espetáculo vai começar. Pra nós que trabalhamos com televisão, assim. Porque a emoção está no ar. Gente Carioca levando o que há de melhor no Rio de Janeiro. Obrigado, querida. Muito bom. Muito bom que você gostou. Um beijo. Esse é meu rio. De Vila Isabel, Niterói, Madureira. Esse é meu rio. Boa noite. Boa tarde, minha gente. Gente Carioca já entrou no ar. E eu passeando nesse Rio de Janeiro. Olha que coisa linda o ar. Chegando o verão carioca. Que maravilha. Vocês que estão fora do Rio, estão vendo, hein? Não fiquem muito de olho. Pois é. E gente Carioca já entrando no ar nesse clima. Já começando quase o verão. Diretamente lá do Recreio dos Bandeirantes. Fomos a uma festa. Uma festa. Um almoço festa, justamente. Em benefício do retiro dos artistas. Numa casa de festas. Mas foi muito importante porque encontramos grandes personalidades. Eu e Cida Moraes estivemos lá. Diretamente do Recreio dos Bandeirantes. Esse é meu rio. E Cida Moraes hoje invade aqui a Barra da Tijuca. Por quê? Porque hoje está acontecendo um evento em prol do retiro dos artistas. Vem com a gente nessa matéria porque vocês vão gostar. Cida Moraes hoje invade mais um evento. Almoço com as Estrelas aqui onde o Hugo Gróis e o Satédio estão ajudando, estão contribuindo para mais uma vez a gente ajudar a todos os colegas na retiro dos artistas. Querida, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade de estar falando. E agradecer de coração a todo mundo, aos atores, atrizes, os técnicos, enfim, quem está na câmera, quem está atrás da câmera, meu muito obrigado. Tudo isso aqui significa amor, amor, gratidão. A energia está no ar. Peraí, peraí. E você, meu amor, tudo bom? Eu vou bem, graças a Deus. É um carinho enorme estar aqui presente nesse lindo e maravilhoso evento Beneficiativa. A verdade é o seguinte, estamos aqui para doar, doar nosso amor, nosso tempo. Claro, a gente não custa nada a gente ajudar o próximo. Quem sabe, a gente não sabe o dia de amanhã da gente. E não custa nada então a gente procurar dar o máximo para ajudar os que estão precisando. É assim ó, o que eu quero dizer é o seguinte, que a união faz a força e não importa uma formiguinha. São várias formiguinhas mudando esse verão. Eu acho que tem que ter união para tudo. Para uma causa dessa, a gente tem que se unir. Aqui está tendo pouca coisa para se unir, né? Então eu acho que a gente tem que se unir porque a gente não sabe o dia de amanhã. Vovó, minha avó tem 97 anos e fala para mim, Carla, se una com as causas boas, porque eu tenho 97 e tenho minha família. Você não sabe o dia de amanhã. Você tem essa idade, mas você pode ficar com 97. Para variar, está sempre contribuindo aí com causas nobres. Sempre. Eu acho isso super importante a gente poder colaborar de alguma forma. Um pouquinho que seja, é sempre bem-vindo, né? Aliás, para eles é muito, né? É verdade, e vou falar, a festa está linda, o Hugo Grois juntou uma família, uma turma bacana, está todo mundo aqui colaborando, dando um pouquinho, daqui a pouco vai ter a bateria da Grande Rio, o Mumuzinho também vai estar no palco aí, está vindo bastante artista, vai poder prestigiar aqui o Retiro. Com certeza, obrigada, Adriana, beijo. Nada, beijo, beijo. Parabéns, Amanda, pelo programa, está incrível. Está podendo, estamos chegando, invadindo. É atitude, rápido. Atitude, a hora. Como eu tenho muito. Sua contribuição, o Hugo. Ah, sempre, sempre. Aqui é sempre, o Hugo é sempre. Obrigada. Bem-vindo, Siqueira, está se querendo hoje. Uhul. Que maravilha, porém. Bem-vindo, Siqueira, está se querendo hoje. Ajudar o Retiro dos Artistas e estar aqui nessa grande festa com o presidente Jorge Coutinho, com o Sindicato dos Artistas, com vocês. Um abraço, Rio de Janeiro. Viva a Mãe de Carioca. Viva! E viva a alegria, o humor que você traz para esse público do Jair de Carioca. Também. Gente Carioca, sou eu, sou você. Somos todos nós, com muita alegria. Obrigada, e vamos invadindo, porque a coisa vai acontecendo. Do meu lado é o preto de linha e a mulher bambu. Preto, como é que está o carnaval para você? Carnaval vai ter uma beleza. Vou brincar muito na escola de samba, alegria do Vilar e vou sair na banda de Ipanema, como sempre, que você é o responsável de eu estar na banda de Ipanema. Eu e a mulher bambu, você que levou a gente a primeira vez e nós estamos sempre lá agora. Gostamos e apaixonamos, não tem jeito. Eu já estou bom, eu já estou bom com a ponta de Deus, ó. Essa é a minha bambu, é alta, enorme. Tudo bem? Tudo bem, melhor agora falando com você. Vai no carnaval? Vai sair. Oi? Sai no carnaval. Sai sim, eu venho esse ano na alegria do Vilar. Sou João de Meridinho. Eu sou uma badação. O que é para você o Retiro dos Artistas? Então, o Retiro é a morada das grandes estrelas brasileiras. Os anos passam e é preciso o país ter memória. Então, a memória nos leva até essas pessoas que entreteram as gerações. Não é possível não reverenciar os velhos artistas, pessoas que viveram no pau, sempre na luz e agora estão velhas. É preciso ser cuidadas, elas deram a sua contribuição e a gente tem que aplaudir. O Retiro dos Artistas é aplaudível. A meu lado, Cazuzo Produções, o homem que tem uma produtora, tem uma agência, produz cinema nesse Brasil. Cazuzo, o que você está fazendo agora, Cazuzo? É, depois da eleição eu vou fazer uns dois curtas, tá? Inclusive, eu vou precisar de você fazer um advogado. Mais um na minha vida. Mais um. Já fiz um para você. Foi, foi, foi. Como é que está o mercado? Está restrito? Está muito complicado? Como é que está? Está complicado, viu? Não está fácil não, viu? Você está trabalhando com agência, tudo? Trabalho com agência e agora me dediquei mais a fazer curso da minha tarde. Já fiz dez. Além daquilo, eu fiz até o dez. E no próximo agora, se você puder e quiser, vou convidar você para fazer um personagem, um advogado. Solange Gomes, o que você acha desse trabalho do Retiro dos Artistas? Você que é uma artista também. Olha, eu adoro o Retiro. E todos os anos... Oi, gente! Olha, e todos os anos eu ajudo o Retiro. Grande quantidade de roupas minhas, da minha filha. Eu envio para o Retiro, para que eles vendam, né? E hoje eu vim aqui fazer a minha parte. Amo o Retiro, estou sempre com eles. Você está linda, que ela vê mais bonita. Obrigada, muito obrigada. Mostrar esse corpão? Vamos mostrar essa linda. O Retiro, o que é que é para você? O Retiro dos Artistas? Cara, igual eu estava falando para o pessoal, aqui é um lugar que a gente tem que valorizar muito. E iniciativas como essa que está tendo aqui, de ser beneficente em prol do Retiro, além de serem pessoas que nos deram alegria nos palcos, na música, na TV, a gente tem que dar o maior apoio, porque elas estão lá precisando da nossa ajuda. Isso é muito válido. Você está fazendo artisticamente o momento? Não, no teatro não. Acabei de terminar um filme agora, um longa, que vai estrear o ano que vem. O nome dele é Ninguém Entra, Ninguém Sai. Ainda vão começar a divulgar por aí. Ainda não começaram. Em março do ano que vem ele está estreando. Obrigado, hein? Fernando, é sempre um prazer estar aqui contigo. Gente Carioca. É isso aí. Gente Carioca nesse lugar maravilhoso, homenageando a Casa dos Artistas. Do meu lado o ator Douglas Gomes, Carlos Petácio, Anastácia. Que maravilha. Você faz que personagem? Eu faço personagem muito participativo, no caso o feitor. Ele que castiga os escravos, entendeu? Chicoteava os escravos na época dos escravos, que era muito castigado naquela época lá. E sofria muito bastante, tinha época do preconceito e tudo nessa época. Aí um personagem que participa pouco, mas que tem bastante cena e é muito participativo meu. Muito bom. Vocês estavam em cartaz onde? Lá no Teatro Agil do Ribeiro. Ah, no Meia. Isso, no Meia. Arquias Cordeiro, 446. Ficamos em cartaz no mês de julho e mês de agosto. E vai voltar agora? Vamos voltar agora no mês de outubro. Entrar em cartaz. No mesmo teatro, Agil do Ribeiro, lá no Arquias Cordeiro, 446. Mário, Mário, Mário. Bom, Mário é ator. Mário também é produtor, né? É, ator tem que ser hoje em dia produtor também. Hoje a gente joga nas três posições. Bater córner e correr pra cabecear. Não tenha dúvida. Me conta, o que que tá no forninho pra sair, ó? Bom, tá no forninho pra sair, eu tô com um projeto com musical infantil, tô com um projeto de curso de teatro, mas isso é uma coisa à parte. Mas o forno mesmo, gostoso, é a comédia que eu estou projetando pra estrear, entendeu? Eu e eu convidei, inclusive, a Alcione, mas eu, tô dependendo de acertar alguns detalhes com ela, e convidei você. Obrigada. Daniel Barcelos, estamos aqui nessa festa com o engraçamento. O retiro dos artistas, teu coração diz o quê? Meu coração diz que quem sabe um dia eu possa morar lá e precise. Hoje tem gente que tá precisando, a gente tem que tirar o chapéu e estender o tapete vermelho pro retiro. Parabéns, uma tarde linda. Tô aqui desde uma e meia da tarde, vou ficar até o fim. Trouxe um quilo de alimento? Dois. Que bacana. Vem cá. Eu vejo você em todas as novelas, como é que é isso? Eu nunca vi coisa mais diferente. Ele tá em todas as novelas, ele participa. É. Record e Globo, como é que é isso? É, eu queria tá, mas vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Eu acho que é pouco ainda, né? Você sabe o quanto o artista brasileiro precisa ralar, trabalhar, não tem aquela segurança? Você sabe disso, né? Então, é suor, suor e suor. É isso aí, suor, suor, suor. Gente de Carioca em todos os lugares do Rio de Janeiro. E hoje, nessa festa do retiro dos artistas. Olha lá! Hugo Grosch teve a excelente ideia de fazer um almoço para os artistas. Para os artistas que já não trabalham mais. Para o retiro dos artistas. A casa estava lotada, vocês podem ver. Gente assim. Gente que veio colaborar com um quilo de alimento, dois quilos de alimento, o que for. O retiro dos artistas precisa de vocês realmente. Utensílios também, comida, roupa, tudo que vocês doarem é possível. Nós estamos aqui do Gente de Carioca solidários nessa campanha. Nós somos Gente de Carioca. Estamos junto com o retiro dos artistas.